Oi Edu Oi, tá me ouvindo bem aí? Sim Nossa, que sufoco, gente A minha internet não tá me dando sossego Desculpa, já peço desculpa a todos Tá tenso aqui, mas vamos tentar seguir o baile E é isso aí, o primeiro bloco foi massa Agora a gente vai pro segundo bloco Discutir sobre ativismo gordo Já vou pedir pra Lóris ficar por aqui Porque ela vai participar desse segundo bloco Agradecer pela apresentação belíssima Obrigado por isso E agora eu vou chamar mais três mulheres incríveis Pra trocar essa ideia com a gente Vanessa Joda, Ellen e Thaís Andrade Chega mais aqui pra trocar essa ideia com a gente Olá, meninas, bem-vindas Boa noite, meninas Salve, tudo bem? Tudo ótimo, levando uma surra da internet, mas tá... Tá ótimo A Thaís não vai entrar? Deixa eu só ver aqui Gente, enquanto a Thaís não tá aqui Quem tava acompanhando a live aqui do começo A gente focou mais no... Na questão do movimento body positive, né? E aí eu queria começar com a pergunta Porque são dois movimentos diferentes O body positive e o ativismo gordo Eles são causas diferentes, né? Eu queria que uma de vocês explicasse pra gente A diferença desses dois movimentos, né? Que apesar de parecer... Parecidos, eles não são, né? Então eu queria saber de vocês qual é a diferença entre eles Boa noite, gente Vamos lá Body positive e movimento... O gordo ativismo, né? Que a gente vai falar de ativismo gordo O body positive, a gente tem que lembrar Sempre ressaltar Que qualquer pessoa pode ser body positive Não só pessoas gordas E é muito importante a gente lembrar Que foi um movimento criado por mulheres pretas, obesas Que ele tá se perdendo Ele tá se perdendo muito, né? A mensagem, ela não tá sendo passada de forma correta Como foi... O que ele foi criado mesmo, sabe? Então hoje em dia a gente vê mulheres padrão Falando corre e poste E quando uma mulher dentro do padrão Branca, magra, né? Desse padrão que é aceito, né? Desse padrão imposto pela sociedade Ela fala Aceite o seu corpo Meu corpo, minhas regras Essa fala, essa mensagem Ela chega de uma outra forma, né? E o ativismo gordo O que é o ativismo gordo? É você realmente sair pras ruas Você lutar Por políticas públicas Para que você tenha acessibilidade Né? Porque assim, amor próprio é muito legal Mas na vida real ele não é assim Não é esse conto de fadas, né? Então a gente vê as pessoas falando Ai, ame o seu corpo, né? Como que a gente vai falar pra uma mulher Uma senhora que não passa na catraca Que é uma doméstica Que vai trabalhar todos os dias Uma senhora gorda Que todo dia não passa na catraca Eu vou falar pra ela Ame o seu corpo Que tá tudo resolvido Não é assim, né? Então são coisas bem diferentes Acho que a Vân quer complementar Quer complementar a Ivân também? Quero Salve, gente Boa noite A Elen é uma maravilhosa, né? Ela já falou praticamente tudo Mas é importante a gente entender também Que a pressão estética É muito ligada ao ativismo body positive, né? É, e não Isso não é ligado ao ativismo gordo E aí tem algumas consequências isso, né? Porque o ativismo gordo É só pessoas gordas Que sofrem de fato gordofobia, né? E quando é que a gente tá sofrendo gordofobia? Quando a gente tá perdendo acesso Então eu tava escutando ali no outro bloco A menina fala Ai, mas eu não tenho lingerie bonita Gente, eu vi um vídeo essa semana Que uma mana não tem calcinha pra usar Sabe? Isso é gordofobia Você ainda pode escolher ali o que você pode usar Quando você não tem acesso nem ao item básico de vestuário A gente começa a ver que a pessoa não tem muita escolha Ela tá sofrendo gordofobia mesmo, pesada Então é isso que a Elen falou Tipo, é muito fácil ficar lá Se aceite, se aceite Mas quando você não passa numa traca de ônibus Quando você vai pra um hospital E você não é atendida porque não tem uma maca pra você Quando você é enviado pra um hospital veterinário Porque não tem um aparelho que suporte E você tem que ir mandado pra um aras Isso é desumanização Então a gente precisa parar pra pensar Como que também a gordofobia se dá E aí tem esse lance da patologização Da estigmatização e da inviabilização Então o que é o estigma? Isso as pessoas magras A galera pode ir positiva e não passa Tá, gente? Então vamos lá O que é a estigmatização? É você olhar pra uma pessoa gorda E só de ver que ela é gorda Você acha que ela já não é capaz Você acha que ela é preguiçosa Você acha que ela... Enfim, ela não é capaz Quando a gente vai pra patologização A gente olha pra uma pessoa gorda E só de olhar pra ela Ela acha que ela é doente Você tá patologizando o corpo gordo E aí como a palavra obesidade se dá em cima disso? A palavra obesidade em si Ela já é gordofóbica Se a gente for parar pra pensar Porque a gente tá chamando uma pessoa gorda de doente Eu tenho 110 quilos Sou considerada obesa mórbida pelo IMC Que não mede porra nenhuma Se a gente for parar pra pensar A gente só mede É o segundo índice do século XIX Eu adoro a analogia que a Ellen faz Daqui a pouco ela conta até Que eu acho maravilhosa E não serve pra medir saúde de ninguém Tá ligado? Tipo... E aí eu sou considerada obesa mórbida grau 3 Eu não tenho nenhum problema de saúde Então você não pode me chamar de obesa E aí eu lembro também de uma analogia Que um amigo meu fez Eu explicando exatamente isso pra ele E aí ele falou Mas obesidade é uma doença? É considerada uma doença Mas é uma doença só? Não? Não é? O que que é atrelado à obesidade? É... Diabetes, pressão alta, colesterol alto Aí ele olhou pra minha cara e falou Gente, magra também tem isso Eu falei, exatamente Aí ele falou assim Então eu posso chamar pessoas magras Que tem diabetes, pressão alta, colesterol de obeso Eu falei, pode Então a gente foi parar pra pensar Essa linha de raciocínio tá excelente Ele pode chamar de obesa Porque a gente tá te chamando a pessoa de doente Então a obesidade Ela foi criada como um CID em 2013 Contra todos os argumentos de muitas pesquisas Que falavam pra isso não acontecer Então é importante a gente lembrar Também que a homossexualidade foi tida como doença E a medicina estava totalmente errada E isso acontece com a obesidade também E eu acho que a gente É importante saber dessas coisas Diferenciar E saber que a galera body positive É isso que a Ellen falou Tá se perdendo na luta De uma luta que foi séria Que começou Das manas negras, gordas E que aí Mais uma vez A galera branca A branquitude Me incluindo no meio A gente tá aí pegando esse lugar E não tem protagonismo Mais das manas Então pensar nessas coisas Pensar Nos negócios de acesso mesmo Antes de você falar Que você sofre cordofobia Pensa se você de fato sofre Porque eu tenho certeza Que a maioria Pelo menos o que eu tô vendo ali Cola num lugar E consegue comprar Uma roupa de boa Não é que nem a mana Lá da calcinha Que eu dei de exemplo Que a mana tem que usar Uma cueca E aí a gente faz Esse recorte de gênero também E aí também A pressão estética De fato se dá Mais nas pessoas Tidas como mulheres Ao nascer E isso é fato E aí a pressão É muito maior Nas mulheres Tanto o fato é Que existe cueca Pra gordo maior Mas não existe Calcinha Pra mulher gorda maior Então ela tem que usar Uma cueca Tipo é Não é isso É bem complicado E aí como eu falei No começo O body positive Ele nasceu de mulheres Pretas e gordas Ditas obesas Que a gente precisa também Começar a normalizar isso Obeso Não existe São pessoas gordas Quando você fala Que a pessoa obesa Já tá falando Que a pessoa é doente Exatamente E ainda assim Nesse movimento Body positive Ele pode ser ainda Gordofóbico Da maneira como ele tá Agora As pessoas gordas Não estão Eu não me vejo No movimento Body positive Tá E uma coisa Muito importante A gente tem que Racializar ainda O ativismo gordo Que uma coisa É a Vanessa Que é uma mulher Gorda e branca Uma coisa sou eu Uma mulher preta E gorda Sabe Então tem Muita diferença Sobre isso E aí As pessoas que sofrem A mensagem Ela tá sendo Passada tão errada Porque as pessoas Estão sofrendo Pressão estética E estão falando Que estão sofrendo gordofobia Igual a Cleo Pires Foi falar que sofreu gordofobia E não foi gordofobia Ela sofreu pressão estética A mulher gorda Falar da mulher gorda Ela pode sofrer Pressão estética E gordofobia Tá A gente ainda tem Esse A gente consegue Tem mais um combo Agora Para pessoas Que estão Dentro do padrão Uma pessoa Ela pode ser Body positive Mas ela passa Na catraca Como eu falei Ela está Dentro do padrão Daqui a pouco Eu vejo modelos Falando Modelos nesse padrão Aceitavam Body positive Entendeu? E aí Como que a pessoa Que é gorda Vai ver E vai falar Body positive Entendeu? Porque A gente tem que entender Que isso tá sendo capitalizado Então o que que vem de mais? Uma mulher Essa fala Você falar Que você é uma ativista gorda Ou que você é body positive Que todo mundo É incluso Né? Que tá Que tá todo mundo junto E a mensagem Tá se perdendo de verdade Porque eu tô vendo Pessoas gordas Falando que é body positive E não são As pessoas Os body Pessoas Esse movimento Não vai embora E pode Eles não estão lutando Por pessoas gordas A gente precisa entender isso Então essa mensagem Ela tá chegando errada E é isso Referente à saúde Igual a Vanessa falou Eu tenho uma experiência Totalmente contrária Da moça que falou Da cirurgia bariátrica Se alguém me perguntar Eu falo Não faça Eu sei que cada caso É um caso Eu fui submetida A uma cirurgia bariátrica Em 2013 2013 O médico me operou Esse ano Totalmente saudável Né? Com os exames ok Então se eu estou saudável Por que que tem que me operar? Porque eu sou gorda Né? Então eu estaria com obesidade mórbida Então isso é negligência médica Né? Então eu não fiquei magra Eu fiquei menos gorda Tive meu filho em 2016 E depois voltei pro meu peso Né? Eu fiz uma cirurgia Que só corta o estômago Não mexe no intestino Entendeu? Então nem os médicos Eles estão preocupados Com a nossa saúde Né? Porque isso é negligência Como que eu opero Uma pessoa saudável? Porque o que incomoda É o corpo gordo É o corpo gordo Que incomoda Né? É a gordofobia médica Né? Isso é a gordofobia médica E ainda assim Se a pessoa estiver doente Né? Sendo uma pessoa gorda Se ela estiver doente Eu acredito que É que é tanta pressão Pro corpo gordo Não existir Né? Que não se dá o tratamento Correto Pra pessoa gorda Né? Porque não resolve Simplesmente você ir lá E cortar a estômago Pronto Agora resolveu Você tá magro Entendeu? E ser magro Não significa saúde Gente Entendeu? Eu acho que a maioria A maioria das pessoas Que eu não sei Provavelmente todas Todas as mulheres Que se submeteram Passaram por uma gestação E tiveram isso E tiveram isso no pós-parto Aquele momento Em que é dedicado Era pra ser dedicado 100% Pro bebê E pra mãe Se recuperar Ele acaba virando Um desafio Porque ela Ao mesmo tempo Ela tem que se adaptar A uma vida totalmente nova Ela também tem que recuperar O corpo dela Que ela tinha antes Ela tem que manter A estrutura E a alimentação E os horários Tudo Como se não tivesse Nenhuma criança ali Como se não tivesse Uma vida nova Acontecendo Tudo é relacionado Ao corpo da mulher Não importa se você Ah, teve Tris gêmeos E você passou Uma gestação super difícil E a mulher Muitas vezes tem Até depressão Pós-parto Que emagrecer Durante a amamentação Ela tem que recuperar O corpo dela Isso é vendido Entendeu? As famosas Elas ganham um bebê E depois de cinco dias Elas já são capas de revista Fulana já está no seu corpo Antes da gestação Isso é uma pressão Às vezes a pessoa Não consegue Porque ela não tem Um metabolismo Ou às vezes a pessoa Que recuperou O seu corpo super rápido Ela é uma atleta Que tem já Uma estrutura óssea menor Entendeu? Ela tem um metabolismo Que funciona Que funciona mais rapidamente Então Tudo isso Se encaixa De pessoa pra pessoa Existem mulheres Que eram extremamente Magras E depois Da sua gestação Ganhou peso Isso é super natural Existe o contrário também Não tem porquê Ter essa pressão Da sociedade Cada corpo É um corpo Cada corpo reage De uma forma Então a gente tem que se aceitar E tem que aceitar Que isso aconteça Aceitar que a mulher Ela pode sim Ter uma mudança No seu corpo Que isso pode acontecer Que isso pode ter resultado De diversas coisas Ou só Que ela quis Mesmo engordar Ou só Que ela quis Emagrecer Mas que isso não seja Uma pressão Isso não aconteça Por pressão Da sociedade Porque ela tinha Que perder peso Porque ela queria Perder peso Porque ela não sentia Bem com o seu corpo Mas não era uma coisa dela Era uma coisa perguntada Muitas vezes Desde a primeira infância Na família Por exemplo Então Hoje em dia Desde sempre Na verdade As crianças Sofrem muito com isso Pela falta de informação Pelo bullying Que tem na escola Até mesmo Pela gordofobia médica Que acaba tratando tudo Como doença E acaba afetando As outras crianças E a gente para De prestar atenção No quesito Da criança O motivo Dela ser acima do peso Dela estar gorda Que às vezes É só mesmo Pelo corpo Dela ser daquela forma E colocando uma pressão Na cabeça da criança Que ela nunca vai entender Entendeu? Mas acho que é uma coisa De se pensar Que a gente não tem controle Sobre o nosso corpo Então O que é estar acima do peso? Vamos parar Para pensar O que a gente está falando O que é estar acima do peso? Qual que é o peso ideal? Se a gente for parar Para pensar É medido por onde? Pelo IMC O IMC funciona Para alguma coisa? Para nada O século XIX Gente A gente está no século XXI São 200 anos Que não serve para medir nada Muito menos saúde de alguém Então a gente não tem que falar Está com sobrepeso Gente Vamos normalizar Essa palavra gorda Gorda é só uma forma Esse lance de achar Ela quis estar gorda Ou ela não quis Gente A gente não tem controle Sobre o nosso corpo Eu não sou gorda Porque eu quero Eu sou gorda Porque eu sou gorda Gorda Entendeu? É uma coisa É uma forma Então não é uma coisa Tipo Ela está gorda Não Eu não estou gorda Eu sou gorda Eu sou gorda Então a gente precisa parar De achar que o nosso corpo É transitório Parar de achar Que a gente tem controle Sobre o nosso corpo Porque a gente não tem A gente tem que começar A entender Que os corpos São diversos E que existem pessoas gordas E que está tudo bem Gente Sabe? Parar de sair Esse padrão Que está sendo imposto E até o padrão Que está sendo imposto Dentro também Do ativismo Sabe? E aí o que confunde A porra toda Que é esse lance também Do ativismo Body pós Do ativismo gordo É que é isso Aí começa a vir As manavagas Pegar protagonismo De fala de pessoa gorda Né? Que está acontecendo direto Isso Vindo pegar Tipo A gente tem um grupo De pesquisa Gente De mulheres gordas Fantásticas Sabe? Doutoras em filosofia Em sociologia Em tudo que vocês imaginam Pessoas gordas Que estudam o corpo gordo Há anos Sabe? Gente séria E aí o que acontece Só dão voz Para as pessoas magras Porque esse body positive Se perdeu total Sabe? Totalmente Então a gente não tem que tocar Gente Sabe? Para de ficar pegando Também protagonismo Das pessoas gordas Porque isso Meu A gente tem que respeitar As pessoas E entender Que as pessoas São diferentes E ponto Então Não vamos achar Que a gente controla O nosso corpo Porque a gente não controla Isso aqui é só uma forma Tipo Eu não vou emagrecer Eu fiquei anos Da minha vida Fazendo dieta Fiquei 22 anos Da minha vida Fazendo dieta 11 anos Tomando anfetamina Eu cheguei a pesar Metade do que eu peso hoje Eu fiz todas as dietas Que vocês imaginam Não funcionou nenhuma Eu pesei metade do que eu peso hoje Porque eu não comia Eu tinha compulsão Compulsão de não comer Porque é uma compulsão alimentar É um problema alimentar Sabe? E aí o que a gente está fazendo Está matando um monte de gente O que a gente precisa entender É legal lacrar na internet É legal, gente Mas tem gente morrendo aí Por causa disso O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo Está ligado? Para poder incluir Políticas públicas Efetivas Para as pessoas gordas Sabe? O que a gente está fazendo? Sim, sim E assim A gente tem que entender Que vão existir Pessoas gordas Gente Vai existir Pessoas gordas No mundo E se você É simples De raciocinar Se você tiver que fazer Uma dieta restrita Que você vai comer Poucas calorias Tiver que ficar contando Caloria Se exercitar sete vezes Na semana Sem poder descansar Um dia E ficar se pesando Toda vez Para chegar ao seu peso Eu acho que você Não é uma pessoa magra E pessoas O seu corpo De uma pessoa gorda Pessoas gordas Vão existir no mundo Isso que a Valência falou É muito importante A gente não precisa A gente está acima do peso Não, somos uma pessoa gorda E beleza, ok Desmistificar A palavra gorda Tudo bem ser gorda Vamos parar com esse papo De ser cheirinha Ai, você é tão Seu rosto é tão mulher Não é gordinha Fofinha Não, a gente é gorda Nós somos gordas Desde a minha condição Minha característica Tudo bem Sabe que foi um gancho No que você falou Para quem me conhece De, sei lá Cinco anos para já Sabe que eu passei aí Por uma transição Com o meu corpo, né Eu já cheguei a pesar 140 quilos, né E a questão que você falou De você ir no médico E o médico pegar e falar E notificar que todo problema Que você tem É porque você é gordo Eu passei por uma questão Que poucas pessoas sabem Porque para mim Era muito dolorido de abrir Porque só quem é gordo Sabe o que trata Dos olhares Dos comentários De se meterem na nossa vida De quererem falar A, B, C De você entrar numa loja E a vendedora te medir De cima e embaixo Mas não tem O que eu estava aqui E assim Uma vez eu passei Por uma questão Dentro de um consultório De um médico Sabe? Um médico da saúde pública Eu estava com muita dor Nas minhas costas E estava tendo febre Relacionada a essa dor Desci no hospital Que eu sabia o que estava acontecendo O médico Na hora que eu entrei No consultório Ele me mediu Assim de parte E falou Que a minha dor nas costas Era porque Eu era gorda Cento e quanto eu pesava E colocou Um número um Ali no lugar de peso Para Querer falar Quanto eu pesava E justificar Essa minha dor É Por quê? Por quê? Qual a necessidade? Eu fico sempre Me perguntando Sabe? Qual é a diferença De uma pessoa gorda Para uma pessoa Mais Do tamanho do corpo? Poxa É o que as meninas Estavam falando Sabe? Não é estar gorda A pessoa é gorda Sabe? É da tecnologia Do metabolismo dela E a gente não precisa Passar por coisas Que a gente passa Por olhares Documentários Que a gente passa Hoje Em dia Eu estou muito bem resolvida Com quem eu sou Com o meu corpo Se eu estou Com um peso A mais A menos É uma questão Minha comigo Quando eu resolvi Emagrecer Foi uma questão Minha Com o meu corpo E não O que as pessoas Iriam pensar Né? E tem essa questão Da acessibilidade Né? Dos equipamentos Públicos Eu mesma É Eu já Algumas vezes Quase em Italei Em catrata Algumas vezes Estava sentada Ali no banco Do ônibus E ninguém Sentava Do meu lado Né? Porque O ônibus Eu vi o ônibus Estava lotado Né? E aconteceu Da pessoa Não sentar Do meu lado Porque Eu Estava ocupando Um pouco Do espaço O ônibus Eu acho Um lugar Longínio Você tem Outro Porto Aí tem A questão Da catrata A questão De não Querer Sentar Né? E essa Questão Da acessibilidade Eu queria Saber de vocês Assim Eu como Já passei Por essa questão Dentro Do ônibus Principalmente Eu queria saber De vocês Acessibilidade Aí no nosso No nosso A gente não tem Acessibilidade Nós não temos Pessoas gordas São invisibilizadas Na sociedade Então a gente Não tem Acessibilidade O mundo Ele não é Acolhedor Para uma pessoa Gorda É como se a gente Não existisse Se a gente Quiser existir A gente tem Que emagrecer Né? E assim Eu entendo Que a gente Cria A gente constrói Uma nova relação Com o corpo Mas a maioria Das pessoas gordas Sempre tentou Emagrecer Porque Isso não é Normal Não é normal Né? Por quê? Porque a gente Sempre Qualquer pessoa gorda Que a gente Conversasse Ela já Tentou emagrecer Né? Porque É uma pressão Né? E isso é cobrado Né? E a gente também Precisa entender Que Quando você Estava falando Do médico A medicina Ela é Feita Numa estrutura Totalmente gordofóbica Ela é gordofóbica Ela é Os pilares Né? É gordofóbica Ela é racista Ela é homofóbica Então assim Vem muitos estudantes De medicina Falar comigo Relatando como é Né? Eles não aprendem Na faculdade Que tem que se acolher Uma pessoa gorda Como uma outra pessoa Amada Né? Não é ensinado isso É ensinado o quê? Pessoas gordas São doentes Ponto Né? Tanto é que a gente vê Muito Muito do médico Nem querer Pesquisar o que você tem Né? Por isso que isso acontece Muito E eu acho que vai demorar Muito Para mudar Né? Está se começando Alguns médicos Já estão vendo Já estão se posicionando Contra isso Mas eu acho que ainda tem Um longo trabalho Pela frente E a gente também Precisa ressaltar Gente Que se o gordo Não estiver saudável Isso é um problema dele Se ele quiser comer Mais ou menos É um problema dele Ninguém pode questionar Porque senão a gente Entra naquela coisa Eu estou saudável Então vamos respeitar Só os gordos Ditos saudáveis Que ninguém sabe De ninguém Se está saudável ou não Né? Não dá para saber A gente pode olhar Para a pessoa visualmente E falar Ai você é saudável Você não é Né? Então a gente tem que Entender o quê? A gente tem que respeitar A pessoa gorda Ponto final O que ela faz Na vida dela É problema dela Esses dias Pera aí Eu só vou complementar Que esses dias Que eu te cortei Né? Esses dias eu coloquei Um vídeo No meu feed De uma moça Magra comendo Um quilo de Nutella Ninguém falou nada Era super engraçado Se fosse uma pessoa gorda Todo mundo ia falar Né? Como a gente Tem essa relação De pessoa gorda Não comer bem Né? Não comer dito saudável Só comer besteira Salgadinho, chocolate Então a gente tem que Parar de entrar Nessas questões É a pessoa gorda Ponto, tá bom E ela tem que ser respeitada Né? É isso É o corpo gorda Não é público, né? É isso Eu ia lembrar isso Desse lance Que eu ia lembrar Justamente do vídeo Que você fez Da mana comendo Do negócio de Nutella Tá ligado? A gente tem que entender Que o nosso corpo Não é público Se fosse uma pessoa gorda Ia vir todo mundo Falar Para a nossa saúde Que a gente está comendo Deixando de comer Eu não vejo isso Ninguém fazer Com pessoa magra Tá ligado? Então a gente precisa Se eu não perguntei a opinião Se eu não quero saber Essa opinião Você não tem que falar nada Para uma pessoa gorda Né? Aquilo que eu sempre falo Eu brinco Que eu ando com meus boletos Na bolsa Sabe? A pessoa vem querer Tomar conta da minha vida Com meus boletos Para pagar Sabe? Ninguém tem nada a ver Com a minha vida Então se a pessoa gorda Ela decide Comer só sanduíche E refrigerante É um problema dela Ninguém tem nada a ver Com isso Tá ligado? Não dê em sua opinião O corpo gordo Não é público Né? Tipo Se contenham Porque é passar vergonha Isso é gordofobia Tá gente? Só para avisar Ninguém chega Numa pessoa magra Enquanto ela está comendo E pergunta para ela E aí? Como é que está Seu colesterol? Como é que está Do seu sangue? Você tem malhado? Ninguém chega E a pessoa gorda Qualquer coisa Que ela estiver comendo Se ela estiver comendo Uma fruta Alguém vai chegar e falar Tá na dieta, né? Corta, guerreira Você consegue Então É esse tipo de coisa Que a gente precisa mudar E isso tem que ser mudado Desde o começo Desde o começo da vida Eu queria saber Da Lorena A Lorena Ela é professora De criancinhas E eu queria saber Isso Se você percebe Essas questões do corpo Se as crianças Já tem algum questionamento Como é que rola Como é que O que a gente pode fazer Quando uma criança Ela é submetida a bullying Devido a alguma característica Do corpo dela Principalmente Ao corpo gordo O que a gente pode fazer E como a gente pode explicar Para as crianças Então As crianças É muito das faixas etárias Duras Eles quando eles são pequenos Eu digo pequenos Até uns sete Oito anos No máximo Os pititicos Eles não tem Essa malícia Essa maldade De olhar E apontar Ah Ele tem alguma diferença Ele é mais alto Ele é mais baixo Ele é mais gordo Eles não tem Os pititicos A partir de uns Seis, sete anos Começa a malícia Mas ainda assim Eles não tem Essa questão Dos lugar Aí Dos oito anos Para cima Eles começam A ter essa malícia Começam a ter Esse olhar De diferenças De ver Que a pessoa Não é igual a eles Pode ser mais alto Pode ser mais baixo Pode ser mais gordo Magro E sim Sim Acredito que aí Começa essa questão Da aceitação Por que Aí começa essa questão Da aceitação É A criança Né Para ela Ela começa a enxergar Também que ela É diferente Né E ela acha Que esse diferente Não é o correto Né Poxa Olha aqui Né Só eu Gorda Só eu Estou aí A gordinha Né Da turma Enquanto Todas as minhas amigas E tal E tem os olhares Claro Tem As questões De eles olharem As diferentes E apontarem E terem a maldade A gente como professor Eu como professora E como Tendo passado Por uma infância Onde eu sofri A infância toda Eu sofri bullying Por ser gorda Né Por ser A diferente da turma Por ser A isolada A que não deu O primeiro beijo Nos meninos Quando Doando bonitinhas Enfim Todo esse estereótipo Né Que tem em cima Do ser gordo Desde criança Né E isso acarreta Para a vida Sim Se você não souber Lidar com isso Né Então assim Eu como professora Quando Eu enxergo Que está tendo Algum tipo Tanto da criança Que é gorda Quanto Das outras crianças Né Por julgamento Eu sempre Eu nunca Vou para o lado Da bronca Assim Né Eu sempre paro E tento ter uma conversa Com as crianças E mostrar Que não existe Essa diferença Né Que nós Somos Iguais Independente De cor De pele Independente De tamanho Né Independente De formato Né Nós Somos Diferentes Eu dou O exemplo De várias questões Como eu sou professora De música Né De pequenos Que mostra a questão Dos instrumentos Cada instrumento É um E cada um Tem o seu formato E cada um Tem a sua Importância Para um todo Sabe Então eu tenho que usar O lúdico Na conversa Com as crianças Para mostrar Desde pequeno Que não existe Essa diferença Né Porque a grande Questão Que existe Em cima É por ser Diferente Né E Diferente Qual que é a Diferência Que existe Aí Né Não existe Somos todos Iguais Não é porque Eu sou acima Do meu peso Que eu vou ser Diente Não é porque Eu sou acima Do meu peso Que eu vou ser Feio Né Então eu acho Que são Essas Essas Pressões Sociais Que tem Desde sempre Né Desde quando a gente Criança Então É Acho que É papel Nosso sim Poder Conversar Conscientizar E mostrar Né Mostrar Eu Essa criançada É o futuro Né Nosso E a gente Espera que o futuro Seja diferente Do que a gente Está vivendo agora Né Porque Lendo o século XXI Com a acessibilidade Que a gente tem A notícia E a gente Continua Vivendo num mundo Talvez Mais gordofóbico Do que antes Por essa notícia Na palma da mão E por isso Espalhar de uma forma Que se perde Se perde o controle Né Não É verdade A gente acaba Sendo vítima De um capitalismo Que vem de um corpo Perfeito Né Então Principalmente Nós Mulheres Nós somos submetidas A ter um corpo De praia Né Nós precisamos Emagrecer Para entrar Num vestido de noiva São coisas Que a gente Já está habituada A escutar Né Desde sempre E não Não tem Isso assim A roupa Ela tem que ser feita Para saber No meu corpo E não Gerar um corpo Para saber No meu corpo E não Criar um corpo Para ir à praia Basta você ter um corpo E ir para a praia E as pessoas Têm que respeitar Têm que aceitar Que somos pessoas Diferentes Cada um tem O seu tipo de corpo Cada um tem O seu peso Cada um tem Sua característica E está tudo bem Ser assim Vamos respeitar Vamos aceitar A acessibilidade Ela é super importante Né Então O gordo Ele precisa Ter Entrar Num estabelecimento E ter Um local disponível Onde ele possa Passar Onde ele possa Onde ele não seja Constrangido Né Então você vê Aí por exemplo Vai numa loja E tem as divisões De caixas E tem gente Que não passa ali Entendeu Ninguém Para pensar Pô Será que uma pessoa E acessibilidade Como a gente fala Ela conta também De um gordo cadeirante Entendeu É Uma imensidão De coisas Que a gente tem Que começar A pensar Quando a gente vai Montar uma estrutura Quando a gente vai Colocar um banco Uma cadeira Sabe Então Tudo isso Tem que ser mais acessível Para o gordo Para o gordo Grande Às vezes a gente Não é Feito para os gordos É E a gente vê Muitas marcas Muita gente querendo Falar sobre Gordofobia Querendo falar Sobre corpo gordo E chamam Uma mina lá Que usa 44 Pô Bacana Mas é Que usa G3 G5 Sabe A gente tem que pensar No corpo gordo Grande Né Porque o 44 Ela vai em qualquer loja E encontra uma roupa O 44 Não vai ter dificuldade De repente Para passar numa catraca Entendeu Só que o corpo Gordo grande Tem muita dificuldade Não tem essa Acessibilidade É A diferença do Boro Pós A gente entra nisso Ele pega a mulher Que veste 44 A pessoa que veste 44 42 É onde a gente Por isso que tem que As pessoas tem que saber De fato O que é Né E não é Eu não acho bacana Não Igual você falou Que é bacana Não é bacana Não Eles fazem de propósito Viu É propostal Eles sabem O que eles estão fazendo Falando que é Colossais Colocando 44 Ali Né E referente A escola Né Assim A gente não tem Profissionais Né Assim Preparados Para acolher Crianças gordas Eu falo Eu sou uma mulher Joguei basquete Desde os 9 anos de idade Né Então eu falo Da relação Da pessoa gorda Com a atividade física Né Então crianças gordas Elas 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 têm um acesso Negado Até de movimentar O corpo dela Da acessibilidade Da educação física Isso é negado É o privilégio De uma criança magra Né Que pode lá Fazer atividade física Sem ser ridicularizada A criança gorda Ela vai ser ridicularizada Então isso afasta Né A gente da atividade física Então se você Perguntar Para uma pessoa gorda Você gosta de atividade física A maioria fala que não Né E a culpa não é Dessas pessoas Não é das pessoas gordas Isso começa a ser negado Que lá Quando a gente é criança A gente está na aula De educação física Começam já a falar Que o nosso corpo Ele não é capaz Né Então é assim Está lá na aula De educação física Põe o gordo no gol Que o gordo vai tampar o gol Né O gordo não corre muito Ah não vamos escolher o gordo Porque o gordo Vai fazer o time perder Deixa o gordo por último E a gente não tem profissionais Preparados Para acolher essas crianças Né Então São várias questões Então desde pequeno Já começam a falar Para a gente Que o nosso corpo Não é capaz E aí quando você cresce Se você quiser fazer Ainda uma atividade física Ele só A sociedade só permite Se for para você emagrecer Né Ninguém vê a possibilidade De uma pessoa gorda Fazer atividade física Continuar gorda Porque o corpo dela É gordo Né Que não seja Para emagrecimento Então a gente também Precisa falar um pouco Disso de atividade física Para pessoas gordas E que atividade física Tem que parar de ser relacionada Com estética Emagrecimento Né Ela tem que A gente tem que pegar Do ponto que Atividade física É para o seu bem-estar É lazer É diversão E isso é negado Né Pessoas gordas Perdem essa acessibilidade Que uma pessoa magra Tem o direito De fazer atividade física Que ela quiser E ainda ser ruim Se ela Não sair bem Nessa atividade física Ela tem esse direito Né Eu sempre tive que provar Estando dentro de quadra Jogando o meu basquete Eu tenho que sempre provar Que eu mereço estar lá Eu tenho que jogar bem Para eu poder estar lá Porque eu já sou gorda Né Então Se você está gorda Tudo bem Mas pelo menos Joga bem Sabe Então São várias questões Que a gente precisa Começar a falar Que eu acho Que o body positive De agora Tá atrapalhando demais Não que eu sou contra O body positive Eu acho que a gente Tem que ser honesto Com as mensagens Honesto com as mensagens Passar a mensagem Verdadeiramente Né E é isso Quer falar um pouquinho? Eu queria responder A pergunta do Edu Ali Que ele fez uma pergunta Muito boa Se a gente acha Que o capitalismo Está diretamente ligado A gordofobia Super tá Só tá, né Super tá A gente tem que A gente tem que entender Que a indústria Do emagrecimento É a indústria Que mais promete É que menos cumpre E a culpa é sempre sua Né É sempre assim Então a gente pega Sei lá Dietas Dieta restritiva É uma coisa que não funciona Eu fiz todas Já foi comprovado Que 90% delas De fato Não funciona De nenhum jeito Então Já é a primeira Né Aí a gente tem Indústria farmacêutica No meio disso Que são os remédios Para emagrecer Que é outra coisa Que não funciona Eu tomei 11 anos De anfetamina É Eu tinha saúde péssima Eu Cheguei a pesar 55 quilos Que nem eu falei Eu tomava tipo Um copo de suco de melancia E comia uma cenoura crua Tinha todos os problemas De saúde É Que vocês podem imaginar Tá ligado E eu não era saudável Eu lembro que as pessoas Olhavam pra minha cara Nossa você tá linda Eu falei Gente eu tô doente Né E tá tudo bem É tipo Fique louca Fique doente Mas fique magra Sabe Essa é a indústria farmacêutica Então é outro Que também promete Não cumpre A culpa é sua E aí você pega A cirurgia plástica O Brasil é o número um Em cirurgia plástica Né Como não ligar isso ao capitalismo Olha essa indústria Por que Por que Porque na sociedade atual Não se combate a gordofobia Por que não se é falado De gordofobia Né Por causa disso Um dos motivos É a grana Que circula no meio disso Nessa indústria do emagrecimento Né Cosmético Tudo que a gente imagina Né Então de fato Plástica Cirurgia Pra tudo É o país A gente é o país número um Gente De cirurgia plástica No mundo O que que isso quer dizer Né Óbvio que a Itália da Grota Totalmente ligada ao capitalismo E ao machismo também Porque é do patriarcado Também que vem Esse lance Do modelo Do padrão Né De ter que ser magra Branca Né Aquela coisa toda Que a gente já sabe Tem que falar bonitinho Né Tem Ser hétero Constituição Não gente É o padrãozinho Né O padrãozinho Não vai rolar Não rola muito A romantização Da magreza Né Então você vê Não era uma pessoa saudável Mas tava magra Tá tudo bem Tá tudo certo Ninguém quer saber Quando você é gordo Todo mundo quer saber Da sua doença Por que você tá gordo Que isso e aquilo Agora quando você é magra Você pode falar Que você tem 30 doenças E todo mundo fala Ah mas pelo menos Você tá magra Né É Seu legal Você agradece Agradece Pelo menos você tá magra Agradecer Quem não confia Falando Nossa fulana Você emagreceu Ah claro Eu tive uma doença Pô queria ter uma doença Dessa também pra emagrecer Cara Olha o absurdo Que tá saindo Da boca dessa pessoa Né Então a gente tava Muita coisa que não é saúde Quando falam Ah você tem que emagrecer Por saúde Não Nem sempre tem que emagrecer Por saúde Você pode sim Ser uma gorda saudável Tá tudo bem Se tá acessando É uma coisa Agora você ter que emagrecer Por saúde Não No meu caso Quando eu fui procurar Pra emagrecer Foi porque Já tava acessando A minha saúde Meu joelho Tava ficando estourado Eu tava com o meu estômago Estourado Então eu falei Não pera Sabe Meu corpo Virou uma bomba Qualquer momento Pode explodir Mas se você É Tá Não 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 Vou te cortar Não Não Desculpa Não fala isso Pelo amor de Deus É Você tá sendo muito gordofóbica Não fala isso Na moral Você tá sendo muito gordofóbica Gata Você tá sendo muito gordofóbica Se você é gorda E você tá saudável Não Gata Gata Não Não faz isso Na moral É assim É a maneira Não É que assim Eu entendo Eu te entendi Eu te entendi Entendi Mas isso Que você Isso Não Peraí Eu te entendi Não Eu te entendi Você não teve A intenção Mas isso é colocado Que às vezes a gente reproduz Mas a gente fala Sem 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 saber Sabe E assim Quando eu vejo pessoas gordas falando Eu realmente Eu tive que emagrecer Porque Meu joelho Isso que a gente precisa lembrar Gente Que pessoas magras Tem problemas no joelho também Pessoas magras Tem problema nas costas E nem sempre Isso vai estar relacionado Ao peso do seu corpo Tá Não 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 é Nem sempre Tá Eu Eu Jogo basquete Desde 9 anos Sempre fui gorda Eu peso mais de 140 quilos As minhas amigas Todas De parceiras de time Já operaram o joelho Eu nunca tive nada Então nem A gente tem que entender Que quando nós Isso Isso tá dentro Sabe Isso tá Tá enraizado E a gente Fica prisioneiro Eu te entendi Porque a gente Sempre tá dando uma desculpa De você Ah eu emagreci Mas por que foi pela saúde Quando a gente fala isso A gente tá testando O que eles falam E se a gente Investigar Nem sempre é Entendeu Porque assim Ah então foi pra saúde Então se eu não emagreci Eu morro amanhã Sabe Daí igual você falou Ah senão eu vou explodir O que eu explodio Né Que de onde vem isso Ah senão Meu corpo virou uma bomba Isso é grave Quando a gente fala assim Meu corpo virou uma bomba Senão eu vou explodir Entendeu Então isso você acaba reproduzindo Porque isso É falado E é difícil Eu Eu De uma pessoa gorda A Vanessa De uma pessoa gorda Não quer dizer que a gente não seja Não possa ser gordofóbica A gente pode reproduzir Algo gordofóbico Sem a gente saber Tá Então de repente Eu entendi você Que você foi lá É Falando eu emagreci Você vê que Você já entra dando uma desculpa Todas as pessoas gordas Falam isso Não Eu emagreci Eu fui buscar Mas foi por causa da saúde Sempre foi por causa da saúde Porque tá isso Gordo não é saudável Gordo não é saudável Pode ser sim Pela sua saúde Mas a gente não pode generalizar E quando as pessoas gordas Falam isso Elas sempre falam É por causa da saúde Sempre falam Não, mas eu emagreci Porque isso tava afetando A minha saúde Mas assim Tava afetando a sua saúde Do que você ia morrer amanhã Sabe Então a gente precisa Prestar atenção nisso Entendeu Mas eu super te entendi Eu entendi você Tá E isso é a gordofobia Que tá ali Isso é o que a gente passa Eu tava falando pra gente Toda hora Vocês não são capazes Vocês estão Vocês estão errados Vocês Mas falar isso Que Ai meu corpo era uma boa Poderia a qualquer momento Explodir Não ajuda No que a gente tá falando Entendeu Mas eu super te entendi Tá Eu tô conversando Tô falando de boa assim Não tô te criticando É algo pra você ver Que É algo Que fica na gente mesmo Entendeu Mas eu entendi Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que Todas nós Aqui Já passamos Muitas vezes Pela dificuldade Da aceitação Nossa Com a gente mesmo Com o nosso corpo Gordo Muitas vezes Acho que Todas vocês Já devem ter se pegado Nessa questão da aceitação Por quê? Por uma pressão Que existe Da nossa sociedade Então Às vezes A gente se vê Reproduzindo Coisas Dessa sociedade Preconceituosa Dessa sociedade Juve Aquela sociedade Não Eu super te entendi Quando a gente fala De aceitação Eu prefiro falar De existência Sabe Eu não preciso Me aceitar Eu quero existir Eu não quero existir Eu não preciso A gente não precisa Se aceitar Porque a gente não tá errado A gente tem o direito A vida Entendeu Exatamente A gente tem o direito Você é uma menina linda Você tem o direito A viver A gente tem o direito A vida A existir Entendeu A gente tem que começar A existir E não existir Porque quando a gente fala De aceitação É muito complicado Porque você Ah, eu vou me aceitar Parece que tá tudo errado Ah, então tá bom Eu vou aceitar Eu não consigo ir contra Eu vou aceitar Não, eu tenho o direito De existir igual outras pessoas Entendeu Eu sou, né Eu não tenho o quê Eu sou, né Mas você entendeu O que eu falei Porque assim De repente O seu problema De joelho Poderia ser sim Por causa do seu peso Tá Mas não que você Precisasse sair correndo De você Deixa eu emagrecer Pelo amor de Deus Agora que eu vou Você entendeu É, não É, não O que eu quis dizer Quando eu falei Da questão minha É que eu acho que Quando a gente chega Na questão de Eu quero emagrecer Por todas as pressões Que existem na sociedade Por tudo que acontece Eu acho que, eu acho que Não, agora eu quero emagrecer Porque eu quero Porque é por mim Porque é pra mim Não pela pressão Que todos jogam E não por eu querer O corpo estereotipado Perfeito Não, eu entendi É a ética que tem De que o corpo gordo Ele não pode existir Entendeu? A gente tem que acabar Com o corpo gordo Exatamente O padrão Ele é um só Que é a barbezinha E tem que ser a barbe Então, por mais que Naquele momento Em que você decidiu Emagrecer Você não estivesse sofrendo De fato Uma pressão estética Você ainda estava Com resíduos Daquela pressão Que teve no passado Sim, sim A pessoa A pessoa gorda Ela pode Ela tem o direito Você tem o direito De emagrecer, Lorena Você tem o direito De emagrecer Sabe? É que a gente precisa entender Que quase sempre Essa motivação É por pressão Agora Veja a diferença Eu sei cuidar Do meu joelho Eu estava com problema No meu joelho E eu sei cuidar Do meu joelho Ponto Aí quando a gente fala assim Eu tive que emagrecer Por causa do meu joelho Você está jogando Todo Todo Esse problema De saúde No seu peso E às vezes nem é isso Entendeu? É porque você teve O problema do joelho E pronto, acabou Você entendeu? Mas Eu não sou Cada um Se quiser emagrecer Sim, mas A gente precisa Reconhecer Que infelizmente A motivação Quase 100% Das pessoas emagrecerem É por pressão É pro corpo gordo Não existir Não que você não tenha Esse direito A pessoa pode sim Pode emagrecer Entendeu? Eu fiz cirurgia bariátrica Por pressão Da sociedade Não é porque Eu queria fazer Eu estava totalmente saudável Mas aquela pressão De família Falando Não Que se você é gordo Se você não está doente agora Você pode ficar doente Eu não resisti A pressão em 2013 Me submeti Eu cortei O meu estômago O meu estômago Foi mutilado Ele foi cortado Entendeu? E era saudável Né, gata? Ele é saudável A qualquer momento Eu poderia ficar doente Sabe? E aí passa a imagem Do que? Não Ela fez a cirurgia Porque ela estava Cuidando da saúde Você entendeu? Eu não estava Fui lá Cortar o meu estômago De graça É tipo assim Ah, estou saudável Que voarem no hospital Cortar o meu estômago É tipo isso, gata Você entendeu? Mas eu entendi Um órgão seu Que era perfeito Para ser o perfeito Para poder lidar Com a pressão estética Com a gordofobia É, com a gordofobia Entendeu? E aí É assim Eu ainda consegui Me dar bem Com essa relação Foi tipo Para mim Foi tipo assim Ah, beleza Eu sou gorda Vocês querem que eu vou lá Me operar? Eu vou Mas eu vou continuar gorda Tipo Eu falei para vocês Eu continuo E as pessoas que não conseguem? E as pessoas que se sentem Fracassadas duas vezes? Que ficam doentes? Que tentam se matar Devido a isso? Entendeu? Então é muito sério Entendeu? Não Mas assim Toda pessoa pode fazer O que quiser Com o corpo dela Emagrecer Todo mundo tem esse direito Mas a gente não pode negar Que a maioria Da motivação Para se emagrecer É a pressão É a gordofobia É a pressão estética É porque o corpo gordo Incomoda Entendeu? Mas isso não tem o seu direito Naquela questão Que aquele moço O Edu Falou nos comentários Que a Vanessa comentou Sobre a gordofobia Estar completamente Ligada ao capitalismo Sim, sim Com certeza Quando a gente vê Quando a gente vê As marcas Por exemplo Produzindo Produzindo Moda Para a gente magra Produzindo Fotografia A própria A própria indústria Plus size Quando a gente vê Modelos plus size Elas têm um padrão Então Então é muito difícil Você ver modelos Plus size Gordas Grandes Entendeu? Então os modelos Plus size Elas são também 46 Que muitas vezes Tem a barriga chapada E tem um quadril maior Entendeu? Isso tudo É pelo capitalismo Porque ainda Eles estão Maquiando Ao fato De aceitar o gordo Não, tudo bem Essa gorda aqui Ela é bonita Porque ela usa 46 E ela não tem barriga Agora A gorda ali Que usa G2 Ela tem um rosto Bonitinho Entendeu? Então isso também Prejudica bastante A gente Tinha que No caso As marcas A indústria Ela tinha que Unificar Entendeu? A moda Ela é para todos Então tem que ter roupa Para todo mundo E roupa de qualidade Roupa bonita Roupa legal Entendeu? E não só Como a Geisa disse O lençol lá Tipo Não tem roupa bonita Tem que vender Para todo mundo Já que é para vender Por que não vender Para o gordo Para o gordo grande? Porque Vende o corpo perfeito Então Quem é gordo Que emagreça Para usar as minhas roupas Para usar a minha gripe Para usar a minha hora Tem mais alguma coisa aqui? Espera aí Deixa eu ver O meu comentário O pessoal está comentando Deixa eu ver Eu tinha lido Uma pergunta da Sabrina Que a Sabrina Falou o seguinte A mulher que quer engravidar A mulher gorda Que quer engravidar Na maioria das vezes Ela já sofre a gordofobia Quando ela decide Por um bebê Dos próprios médicos Dizerem que Ela não vai Engravidar E se ela engravidar Ela vai ter muitos problemas Na gravidez Devido ao peso Eu queria saber Eu tive três filhos Eu tive três filhos Eu tive Você sofreu Com a fobia na sua gestação Como é que rolou? Então Assim Minha primeira filha Eu tive em 2005 Meu segundo em 2006 E meu filho de 3 anos Em 2016 Então assim Olha para vocês E como é sério Automaticamente Se você é uma pessoa gorda Engravida Já vai ser um pré-natal De alto risco Você já faz um pré-natal De alto risco Porque você é gorda Simplesmente você é gorda Então eles vão dar ali Acham que estão dando mais atenção Estão te monitorando Porque você pode ter um problema Porque você está gorda E você engravidou Meu terceiro filho Engravidei com 35 anos de idade Pesando 145 quilos Foi tudo normal Tudo ok A médica Ficava assustada Mas assim Como eu me impunha Ela ficava meio sem graça E aí você é acompanhada Como um pré-natal de alto risco E aí falam Ah mas a mulher gorda Não engravida E as mulheres gordas Que tem filho O que aconteceu Foi sorte Eu tive sorte Eu tive sorte Três vezes Eu tive sorte Três vezes Eu jogava na mega cena Eu tive sorte Três vezes Ter três filhos E ainda falo Que depois De 35 anos A mulher não consegue ter filho Então eu bati o record Eu consegui ter filho gorda ainda Pesando mais de 145 quilos Então isso tem a ver Com o estigma Do corpo gordo Do ser doente Gordofobia médica Ontem mesmo Uma menina me chamou Me mandou mensagem Falando assim Eu estou desolada Porque eu quero engravidar O médico falou Que eu não vou engravidar Eu engravido só Só emagrecer Porque eu sou gorda Então eles falam assim Você não vai conseguir engravidar Porque você é gorda E ponto final Eles falam dessa maneira Então basicamente Para uma pessoa gorda O que os médicos falam É assim Todos os seus problemas Vão se resolver Você estando magra Agora eu queria saber Por que a gente magra Fica doente É A Selma está falando Como a sociedade Não sabe lidar Com essas situações Acabamos meio que Aceitando os conselhos E tratamentos E achando que é Por causa do peso mesmo E é realmente isso Eu sempre sofri Gordofobia médica Desde pequena Eu nasci gorda Eu sempre fui gorda Desde os meus quatro anos Eu me recordo De sofrer Gordofobia médica Com 12 anos de idade Eu fui submetida A fazer reeducação alimentar Porque o meu problema Talvez fosse a alimentação Que me deixava Gorda Fiz a reeducação alimentar Tive como resultado A perca de alguns quilos Mas eu não fui magra Não fui magra Ficar doente Então não sei o que é esse É isso mesmo Mas meus exames Estavam todos ok Tinha uma questão ali De colesterol Na época Que melhorou Só com a alimentação E que não teve nada A ver com o peso Então Foi nesse momento Que eu entendi Que provavelmente O diagnóstico Estaria errado Que o meu peso Não estivesse relacionado Aos problemas E é isso Acho que O que a gente quer mostrar Aqui hoje Para todo mundo Que está assistindo Magros têm os mesmos problemas Que os gordos Magro também tem diabetes Magro também tem O hormonal alto Magro também tem Pressão alta E todo mundo Tem que se cuidar Igualmente Cuidar da sua saúde Não só cuidar do peso O peso é o de menos E principalmente Gente Para de cobrar Saúde de gordo Ninguém está perguntando Para você Ninguém está pedindo Sua opinião Deixa o gordo ser feliz Deixa o gordo comer E não enche o saco Isso mesmo A gente tem que existir O mesmo direito Existe do que Qualquer outra pessoa Isa Eu vim Agradecer demais Aqui vocês Obrigado Obrigado vocês Pelo convite Valeu gente Para mim Estou com um pouco De retorno Hoje a internet Pegou a gente Para realmente Foder mesmo Mas é isso Eu queria muito Agradecer Todas vocês Principalmente Pela troca Eu Não sei se vocês Estão me ouvindo Sem cortar Mas Principalmente Deixar Que Falar que a live Vai ficar aberta E principalmente Aberta Para os comentários É muito importante Que essa conversa Ela não fique só aqui Que ela vá Para outros lugares E para outras pessoas Eu já vi Eu sigo Algumas pessoas Gordas E sempre vejo Que o debate Ele fica muito Na bolha E o quão importante É que ele fure Ah sim E E E aí Eu queria Falar para vocês Então Se vocês querem Falar alguma coisa Para finalizar Deixar o arroba De vocês Eu sei que O Yoga Para Todos Faz aniversário Essa semana Queria parabenizar Obrigada E também Parabenizar A maioria Que faz aniversário Hoje Então assim Temos muitas Celebrações Essa semana E Então é isso Alguém mais Quer Quer deixar Arroba Alguma coisa Assim É Eu queria Falar uma coisa Que é Pode fazer o jabá É Para quem Quem Não se sente Acho que No primeiro bloco Foi falado disso Sobre o seu Círculo de amizade As pessoas Que você segue As pessoas Que estão ao seu redor Se elas não Te deixam contente Com o seu corpo Se elas se diminuem Te humilham De alguma forma Alguma forma Que você Não se sinta confortável Gente Muda Sabe Muda esse círculo No próprio Instagram Por exemplo A gente tem Diversas pessoas gordas Que estão fazendo Trabalhos muito legais Sabe Que tem Um posicionamento Muito bacana Então vão lá Sigam essas pessoas Acompanhem as pessoas gordas Se você tem Uma empresa Se você pode Dar alguma oportunidade Dar oportunidade Para as pessoas gordas Porque elas também São ótimas profissionais Sabe Elas também precisam De acessibilidade Se você tem uma empresa Se você tem uma loja Dê acessibilidade Para essas pessoas Dê oportunidade Para essas pessoas Para essas pessoas Existirem E principalmente Para essas pessoas Serem felizes E serem Viverem Numa sociedade Que a gente Já sabe Que é muito gordofóbica Então eu queria agradecer Pelo convite Falar para Pessoas gordas Que estão assistindo Ou que vão assistir Depois Vocês não têm culpa De nada A culpa não é de vocês Fiquem tranquilas E me segue lá Eu sou gorda Que faz atividade física E que queira fazer A gente se movimenta Assim Nosso corpo é capaz É atleta Underline De Underline Peso E estamos juntos Junto Contem comigo Contem comigo Gente Valeu demais Um grande beijo Foi muito da hora Estar aqui Quem quiser seguir lá Yoga para todos Faz aniversário hoje Viu Isa Por sinal Quatro aninhos aí Tentando levar Yoga democrática Para as pessoas Onde não chega Para as pessoas gordas Com ativismo Se o que quiser acompanhar É arroba Yoga para todos Brasil E o meu pessoal Evan Joda Valeu aí pelo convite Gente Respeito Empatia E lembrar Que os corpos São plurais Beleza Gente Despatologiza O corpo gordo O corpo gordo Não é doente Beijo Valeu Gente Queria também Agradecer A sua conversa Pela troca Com as bebidas É A gente poder Estar tendo Conversa De temas Que tem Esse tabu Em cima E A gente poder Fazer esse assunto Chegar Cada vez Em mais lugares É isso Gente Vamos parar Com o julgamento Vamos ser felizes Né A gente poder